Justiça em Sena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana Cabeça de Pedra. Hoje eu vou contar a história de um homem que deve ter algum problema na cabeça. É do Erasmo, meu marido, que eu tô falando. O homem parece não ter juízo, é uma coisa impressionante. Por isso que eu chamo ele de Cabeça de Pedra. Quando eu digo pra ele ir pra direita, ele vai pra cima ou pra baixo, que é onde ele geralmente costuma ficar, né? O negócio é que o Erasmo era pedreiro numa construtora chamada Veloz. Não, não se enganem com o nome. Ela era dessas por aí que demoram pra construir qualquer coisa. Ou por incompetência mesmo, ou porque gostam de superfaturar com licitações. Enfim, o negócio é que o Erasmo foi contratado como pedreiro pra erguer um conjunto de casas populares pela Veloz. E ao lado do amigo dele, o Robert. Quer dizer que sua mulher deixou de trabalhar, Erasmo? Pois é. E por quê? Eu não sabia ainda há pouco, agora sei não. Acho que ela ficou meio lesada. Tá em casa, com lesão. Desculpa interromper, mas preciso corrigir a anta do meu marido. Gente, eu parei de trabalhar porque fiquei com lesão por esforço repetitivo na empresa onde eu trabalhava. Eu era secretária. E muito boa, se querem saber. Lesão é coisa grave. Quando a pessoa vê, tá toda lesada e não consegue fazer mais nada. Pois é. Ô, Erasmo, cadê seu capacete, homem? Ah, Robert, pense em casa. Ele fica pinicando minha cabeça, dá uma coceira dos infernos. Deve ser, porque você tá ficando careca. Pelo menos você não corre o risco de ficar com o cabelo branco. Nem com o cabelo preto, nem com o cabelo louro, nem com o cabelo roio. Ah, já entendi a piadinha, viu? Disfarça, disfarça, Erasmo, que o patrão tá chegando. O patrão dos dois era o Isaías. Um perfeito e completo picareta. Bom dia. Bom dia, patrão. E essa parede, sobe ou não sobe? Sobe, patrão. Não precisa subir muito, não, viu? Nada de pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Claro, patrão. E pelo que a prefeitura tá pagando pra construir essas casas, é bom que vocês demorem até um pouquinho mais. Tire um cochilinho esticado, entenderam? Ninguém aqui quer ver trabalhador sofrendo de estresse. Claro, patrão. Passar bem pra vocês. O senhor também, patrão. Você viu isso, Serarmo? Vi. Patrão melhor do que esse a gente não encontra, não, Roberto? Você não entendeu nada, né? Ué, entendeu o quê? E se seu Isaías tá faturando alto com essa obra das casas populares? Será? Vai por mim. Ele não tá nem aí se elas vão ficar prontas algum dia, porque a prefeitura tá pagando por tempo de construção. A maior mamata. Será? E ele nem notou que você não tava usando capacete. Esse daí não tá nem aí pra segurança dos trabalhadores aqui. Será? Será, será, será. Para de perguntar, será o tempo todo? Você é o quê? Por acaso? Um disco furado, é? Olha aqui, ó, Roberto. Acho que você tá sendo injusto com os seus Isaías, viu? Ele tá dando uma oportunidade pra gente, tá dando emprego, salário em dia. Não tá fácil conseguir um bico como esse, não, rapaz. E aí, olha, ele ainda quer esticar nossa cochilada. Agora vai dar pra gente digerir a marmita decentemente. Uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira é que não existe almoço de graça. Quem dá a mão sempre quer alguma coisa em troca. Para de falar bobagem. Me pega aquele teijolo ali, vai. Esse daqui? Esse, pronto. Essa parede ficou linda, ficou linda. Fala pra mim, olha aí. Outra obra de arte. Erasmo, será que eu tô ficando maluco? Ou ela tá balançando? Balançando? Que nada, Roberto. Esse muro aqui não cai nem com reza braba. Aquele ali atrás de você. O quê? Roberto, Roberto, você tá bem, companheiro? Ai, não. Ai. 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 Ai, minha cabeça. Roberto, Roberto, fale alguma coisa. Ai, minha cabeça. Tá, já entendi. Mascou muito então, né? Somo médico, Erasmo. Parece que tem um tijolo dentro da minha cabeça. O que que tá acontecendo aqui? A parede caiu? Caiu, seu Isaías. E na cabeça do Robert? Meu Deus. Precisamos de um médico urgente. Vem, rapaz. Vem comigo que esse machucado na sua cabeça parece ser coisa muito grave. Vem, vem. Ai. Ai, minha cabeça. Como é bom e prestativo, seu Isaías. Visse? Se fosse outro patrão, deixaria o pobre coitado Roberto aí. Se estrebuchando no chão durante horas até levar ele pro médico. Preciso gentilmente encontrar um amigo. Agora eu preciso interromper suas reflexões da besta do meu marido pra dizer que esse Isaías não é santo coisa nenhuma. Primeiro, é obrigação de qualquer patrão prestar assistência médica aos funcionários. Depois, esse pilantra, dono da construtora veloz, levou o coitado do Roberto a um médico que nem deve ter diploma de medicina. O doutor deu um analgésico e enfaixou a cabeça do Roberto sem ao menos examinar se tinha acontecido com uma coisa mais grave. Uma semana depois, o Erasmo encontrou um colega que tava afastado do trabalho tentando se recuperar do acidente. E aí? E aí que eu tô quebrado. Ah, ainda? É, caiu uma parede na minha cabeça ou você esqueceu. Oh, mafrouxo. E ainda depois da assistência de marajá que o seu Isaías te ofereceu? É, me levou pra uma clínica num terreno baldio, só pra ninguém ficar sabendo que houve acidente por aqui. E por que ele não iria querer que alguém soubesse que caiu um muro por aqui, rap? Porque acidentes, como o que aconteceu comigo, podem gerar muito dinheiro em multas para a empresa dos seus Isaías. Mas por que multas se não tem nada de errado por aqui? E quer saber? Com os cochilos de duas horas, minha produtividade aumentou pra caramba. Abre o olho, Erasmo. O homem não exige capacete, nem oferece capacete a todos os funcionários. Quase não tem equipamento de segurança por aqui. Se não aconteceu algo mais grave como uma morte, é porque deve ter um santo muito forte protegendo essa obra. Você que é azarado, Roberto. Não olha nunca por onde anda. Agora me diga uma coisa. Você vem aqui pra trabalhar ou pra ficar falando mal do nosso patrão? Tudo bem. Me dá aquele tijolo ali. Tá na mão, colega. Pô, Roberto, você deixou o tijolo cair. Escapuliu. Me dá outro. De novo? Não tô conseguindo segurar nada, Erasmo. Acho que aquela pancada afetou tanto a minha cabeça que tudo que eu pego cai no chão. Isso pra mim é preguiça. Ô, Roberto, meu cara. Tudo bem com você? Na verdade, não, senhor Isaías. É que a minha cabeça... Muito bem. Excelente. Mas sabe o que é, rapaz? Andei fazendo umas contas e percebi que tem muito pedreiro nessa obra, né? Tem pedreiro saindo pelo ladrão. Aí eu acho que você não precisa mais aparecer, ouviu? Toma essa graninha aqui como um agrado pelos seus servicinhos. Mas... E não se preocupe com esse tijolo que você deixou cair, viu? Não vou descontar do seu pagamento e também não vou descontar os dias que você ficou sem aparecer. Quer dizer que o senhor tá me demitindo? Isso mesmo, rapaz. Mas não desanime, viu? O mundo precisa de mais gente como você. Passa bem e manda um alô pra família, ok? Erasmo, ele não pode me demitir assim. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Eu me vali E seguimos com a história do cabeça de pedra do meu marido, Erasmo. Ele era pedreiro na construtora veloz que pertencia a um tal de Isaías. Digamos que um dos maiores picaretas da construção civil. Eu até dizia pro Erasmo Homem, não entra nessa, que essa obra é uma fria. Mas quem disse que ele me ouviu? Ele só dizia Não esquenta a sulamita e aproveita que tá em pé e me faz um surco. Pois vejam o que aconteceu. O Roberto, colega dele na obra, sofreu um acidente. Caiu um muro na cabeça dele, coitado, que mexeu com todo o sistema nervoso do homem Fazendo com que ele não conseguisse segurar um tijolo sequer, uma coisa horrível. Mas esperem que a história fica pior. E não é que o cara de pau do Isaías teve a coragem de demitir o Roberto por abandono de emprego? Além de não ter dado a assistência devida, nem ter se preocupado com a segurança de nenhum funcionário. Bom, depois disso, onde eu parei? Assim, no momento quando o Roberto foi demitido, assim, na lata, pelo Isaías. Erasmo, ele não pode me demitir assim. Pai, como é que não pode, Roberto? Você não consegue segurar nenhum tesouro que ele caia da sua mão? O que você vai ficar fazendo aqui, café? Não, Erasmo. Eu tenho direito a um auxílio pelo acidente que eu sofri. Ah, é? É, claro. Se bem que... O que foi? O seu Isaías não preencheu um documento. Uma comunicação de acidente de trabalho. Isso tinha que ser feito um dia depois do acidente. Esse documento garante que eu receba o auxílio, entende? Foi por isso que ele me mandou para um médico de fundo de quintal. Não queria que ninguém soubesse que eu tinha me acidentado para não pagar um centavo pela minha demissão. Não fale assim do seu Isaías, Roberto. O homem deve ter se atrapalhado. O seu Isaías se preocupa com a gente. Ô, 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 Erasmo. O cara é o maior, um 7-1. Não está preocupado com ninguém. Ele nunca pagou adicional de insalubridade e periculosidade. É, Roberto. Fale português, por favor. Ele precisa pagar um adicional porque a gente está exposto ao perigo, entendeu? Ah. Esse seu Isaías só quer embolsar a grana da prefeitura com essa obra bichuruca. Ou você não percebeu que o material que ele comprou parece mais isopor do que tijolo e cimento? Ô, rapaz. Você ainda anda por aqui? Claro que eu estou, seu Isaías. Eu quero meus direitos trabalhistas. O senhor me demitiu alegando justa causa, coisa que não é verdade. E não comunicou a previdência social sobre o meu acidente. Agora, não vou poder mais ser pedreiro graças ao muro feito de farinha que o senhor fez a gente construir. Esse moço está passando dos limites. Você está incomodando os seus colegas, rapaz. Homens de bem que querem trabalhar, ganhar o dinheiro honestamente. E você fica choramingando só porque caiu um murinho na sua cabeça. Seja homem, cara. Isso nem foi um acidente. Claro que foi. Olha só a cicatriz imensa que está na minha cabeça por causa daquele muro. Isso pode ter sido alguma bebedeira sua, rapaz. Você deve ter enchido a cara e metido a cabeça em algum poste. Mas se você perguntar para qualquer um nessa obra, ninguém vai ser louco de dizer que o muro caiu na sua cabeça. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Bem, gente, o Roberto não encontrou nenhuma alternativa a não ser sair da obra. Se sentindo um lixo, claro. Ele conversou com os amigos aqui e outros ali, até que foi orientado a entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez na Previdência Social. Só que ele não sabia que a construtora precisava ter preenchido um documento de nome esquisito, mas imprescindível. O perfil proficiográfico previdenciário. Pois é, você assinou esse documento? O seu Isaías também não. Resultado? Benefício negado ao já pobre coitado do Roberto, que foi se lamentar com o tonto do meu marido. Aliás, um conselho. Nunca peçam nenhum conselho ao meu marido. E aí, Erarmo, o que você acha? Do quê? Do que eu acabei de te dizer, poxa. Eu não vou conseguir essa aposentadoria, porque a empresa está completamente irregular lá com a Previdência. O que se pode fazer, né? Claro. O único jeito é entrar na justiça para tentar comprovar que esse acidente aconteceu. Mas antes, Erarmo, eu preciso te pedir uma coisa. Desde que não seja dinheiro. Não, não. Quero que você seja minha testemunha nesse processo que eu vou abrir contra essa construtora. Você foi o único que viu o muro cair na minha cabeça. Bom, isso é verdade. Mas é que... Então, Erarmo, você faz ou não faz isso por mim? Preciso urgentemente encontrar um amigo Por fatos e fotos e cores No mundo de guerras e amores eu vou Pra vocês que não acompanharam o que aconteceu nessa história que eu tô contando, vou fazer um resumo. Meu marido, Erarmo, é um pedreiro que trabalhava para a construtora Veloz, de propriedade de um mau caráter, que atende pelo nome de Isaías. Tudo bem, tudo certo, certo? Nada certo. O Erarmo trabalhava ao lado do Roberto, na construção de umas casas populares. Pois um dia, um muro caiu na cabeça do Roberto, deixando o pobre impossibilitado de realizar qualquer tarefa na obra. Além de ser uma empresa totalmente displicente em relação à segurança do trabalhador, a tal da Veloz não entregou os documentos necessários e obrigatórios para que o Roberto conseguisse uma compensação financeira pelo acidente e pudesse entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez. Sabendo disso, o Roberto ficou enfurecido e pediu ao meu marido que fosse testemunha dele. Agora venhamos e convenhamos. Qualquer pessoa que conheça minimamente o meu marido, nunca pediria uma coisa dessas. Afinal, como eu costumo dizer, o Erarmo não passa de um cabeça de pedra. Então, Erarmo, você faz isso por mim? Você testemunharia o meu favor na justiça? É, bem, é que nesse dia eu vou estar muito ocupado. Mas a data da audiência nem foi marcada. É que depois que você saiu, sobrou muito trabalho para mim, sabe? Daí eu não sei se vou poder, né? Erarmo, você é meu único amigo, meu tremendão amigo. Você não pode me deixar na mão desse jeito. Tá bom, então. Mas me diz aí, como é que eu tenho que me comportar lá nessa audiência? Eu vou avisando que eu não sou muito bom com as palavras nem tenho terno decente. Peraí que eu vou ligar agora para o doutor Palhares, o meu advogado. O cara é fera, Roberto. É ele que me explicou toda aquela história dos meus direitos trabalhistas e tudo mais. Peraí, tá chamando, ó. Peraí. Alô? Doutor Palhares? Pois não, Roberto. Tô do lado do Erarmo, aquele meu amigo que viu o muro cair em cima de mim. Ele tá querendo saber como se comportar na audiência lá com o juiz. Bom, primeiro o seu amigo vai receber uma intimação. Essa intimação não é um convite, não. Ele pode até recusar. Ele vai ter que aparecer no tribunal para prestar esses esclarecimentos. Sim, e como ele deve se comportar? Ele não tem que medir as palavras. Ele precisa, única e exclusivamente, falar a verdade. É o melhor serviço que ele poderá prestar à justiça. Ouviu, Erarmo? Qual tem aqui mesmo? Eu posso escrever uma carta e pronto. Conto tudo que eu vi e ficamos conversados. Essa coisa de justiça me dá tanta agonia, cheio de juízo e tudo mais. Que cártera. Se você nem sabe escrever direito, faltou as aulas por preguiça que eu sei. Pelo que eu ouvi aí do seu amigo, diga pra ele que ele precisa, sim, estar presente na audiência. A não ser que você queira dispensá-lo de ser sua testemunha. Que dispensar o quê? O Erarmo é como um irmão pra mim, doutor Palhares. Eu sei que ele nunca iria me apanhar lá pelas costas. Não é não, Erarmo? Pois é, pois é. Então, doutor Palhares, muito obrigado pela ajuda, ouviu? Acho que o senhor esclareceu a mente do meu amigo. As ordens, Roberto. Ah, e quando é que você vai passar lá em casa pra dar aquela canja? Depois da audiência, doutor. Depois da audiência eu canto dos meus sucessos, pessoal. Ah, viu, Erarmo? Essa coisa de audiência não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, eu vou poder contar contigo? Pois é, pois é. Bom, agora eu vou indo, porque a minha cuca ainda não se curou daquela murada na cabeça. Então a gente se vê na audiência, viu? Viu. Seu Erarmo. Ah, que susto, seu Isaías. Nem viu o senhor chegando. Mas eu vi aquele seu Roberto saindo. Ele veio aqui pra quê? Pra dar um alô, rever os colegas. Nada demais. Erarmo, meu caro. Você sabe que a Construtora Veloz é mais do que uma empresa, não sabe? É como uma família. Pois sim, seu Isaías. Pois sim. Então, me considerando um ente da sua família, você deve me dizer a verdade. Sempre, sempre. Aquele Roberto queria que você fosse testemunha de um processo contra mim, não era? Bem, aqui. Vejo uma coisa. Era ou não era? Era. E você, como amigo dele, disse que sim, não foi? Foi. Erarmo, meu filho. Olha pra esse mundo de casas que vocês estão construindo. Lindas, não são? Você sabe que depois que essa obra for concluída, vai todo mundo embora, não é? Sei sim, seu Isaías. Mas e se você, só você, ficasse depois que elas estiverem prontas? Se só você tivesse a honra de morar em uma delas? Sei o Isaías. Nem sei o que dizer. Agora você não precisa dizer nada. Mas pra ter uma casa dessas pra sua família, a única coisa que você precisa fazer é depor a meu favor na audiência. Está tão difícil ajeitar as coisas e cada vez mais agradar a todos. Mas eu não posso mentir, seu Isaías. Mas quem tá pedindo pra você mentir, rapaz? Você alguma hora me ouviu dizer... Erarmo, minta. Não diga a verdade sobre o acidente. Alguém ouviu? Não ouviu nada. Aliás, a única coisa que eu queria nesse momento é a verdade. Esse seu amigo Roberto é um farsante, um preguiçoso, que fica dizendo que a culpa da preguiça dele foi do muro que caiu. Que caiu por incompetência dele, diga-se de passagem. O que eu quero aqui, Erasmo, meu irmão? Posso te chamar de meu irmão, não posso? Erasmo, meu irmão, só diga a verdade. Somente a verdade. E a verdade é que... Deixa eu te dizer o que é a verdade. A verdade é que você trabalha em uma empresa honesta, que zela pelos seus funcionários, se preocupa com a segurança, com a qualidade de vida de quem trabalha por aqui. Enquanto existem uns e outros, como seu colega, que querem lucrar em cima da minha honestidade. Vê se pode uma coisa dessas. Então quer dizer que... Quer dizer que pra ter uma casinha nova, vai ter que dizer o que eu disse até agora. Só que é o juiz, entendeu? Pois sim, pois sim. Duma briga caseira, eu caí na asneira de fazer minha crítica. Mas você, meu bem, nem se interessou pela minha política. Bem, a casinha nova chegou antes da audiência. Acho que a prefeitura deve ter pressionado o seu Isaías pra deixar tudo pronto antes das próximas eleições. E o que mais me espanta é como o Erasmo ganhou uma dessas casas. Vamos pensar comigo. Se as casas eram da prefeitura, como é que o seu Isaías poderia dar uma pro Erasmo? Bom, coisas de política, creio eu, né? Mas vocês precisam saber mesmo o que o Erasmo decidiu no fim das contas. É, porque ele ficou entre a cruz e a caldeirinha. E no dia da audiência, ele ficou zanzando pela sala de um lado pro outro sem falar coisa com coisa. Pois sim, pois sim. Pois não, pois não. O que foi, homem? Tá gastando o chão da casa andando pra lá e pra cá? Se eu disser sim pro seu Isaías, eu perco essa casa, Sulamito. Mas se eu disser não, o Roberto fica sem indenização dele. Mas pra que também indenização? Quem construiu a maior parte dessas casas fui eu. Ele só ficava de papinho, de conversinha fiada. E a que o Isaías fez foi um favor me dando essa casa, viu? Trabalhei feito um burro naquela obra pra botar tudo no lugar. Tá decidido. Não vou. Não vai? Não vou. Assim eu digo pro seu Isaías que eu não fui pra não dizer nenhuma besteira e prejudicar o lado dele. E pro Roberto, o que você diz? Digo que aconteceu um imprevisto, um acidente. Vai dizer assim e pronto? Assim e pronto. E dá licença agora que eu vou tirar o meu cochilo lá na cama. Acho que o Erasmo nem teve tempo de chegar ao quarto. A fase inteira desabou sobre as nossas cabeças. Pedro Pedreiro Penseiro Esperando o trem Manhã parece, parece, espera também Pelo menos ele não precisou mentir ao Roberto sobre o acidente. E bem que eu percebi que tudo naquela casa era de péssima qualidade. A pia da cozinha, por exemplo, parecia ter sido feita de massinha de modelar. Bom, mas vocês querem saber o que aconteceu, não é? Eu conto pra vocês. Daqui do hospital, todo em fachada. Aliás, eu e o Erasmo, né? Seu cabeça de pedra. Pois sim. Pois sim. O Roberto, que não era bobo nem nada, não convocou apenas o incompetente do meu marido pra audiência, não. Mas todos os funcionários da construtora, que foram solidários ao colega e entregaram os podres do seu Isaías. E depois eles também entraram na justiça contra ele. Aquele picareta ficou sem construtora e nenhum centavo. Depois de todas as indenizações por acidente de trabalho que ele teve que pagar. Além das multas, pelo descaso. Enfim, no final das contas, quem se deu mal fui eu, por ter me casado com um homem que não se preocupa com os próprios direitos, nem com os direitos dos outros. Vê, te aprende da próxima vez, Erasmo, a não ser covarde. Pois não, pois não. E vocês exijam sempre da empresa condições seguras de trabalho. E fiquem atentos a qualquer irregularidade, hein. Um beijo, gente. Diz tchau, Erasmo. Pô, sim. Diz tchau. Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana. Cabeça de pedra. Roteiro, Guilherme Macedo. Direção, Viviane Anag. Edição e sonoplastia, Marcos Tavares. Participaram deste episódio Tomás Menezes, como Roberto. William Galvão, como Erasmo. E Roberto Rosenberg, como Isaías. Odete Rocha fez a personagem Sulamita, que também narra a história. O doutor Palhares é o presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Durso. Justiça em cena. Produção Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal. Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito. E a história. Tole Barnabó... A história. A história. Porém. A história.